Música Fala rapaziada, de volta ao nosso canal Jogou Aonde Jogador? Hoje estamos aqui com ele, lenda do futsal aqui da área Itaquibacanga, futebol maranhense e nacional, grande prédio. Fala rapaziada, de volta ao nosso canal, cheguei a galera aqui que jogou salto e ainda continuou no esporte. Fred, isso hoje foi quantos anos? 38, 38 anos, né? Quase parando ou não? Já tenho vindo apagadinho, apagadinho uns 3 anos aí. Também, é um cara que não vai ficar, são sarado, não dá pra parar. Fred, você começou na festa? Comecei na festa, o professor Roberto. Música Música Piauí. Campeonato. Música Joguei contra o Márcio, Joguei contra o Márcio, Alex de Maranhão, Joguei com o Elson, Adão, Joguei contra o Márcio, Alex de Maranhão, Joguei contra o Márcio, Alex de Maranhão, Joguei com o Flamengo, the Hang Pun hic, na Márcio, Alex de Maranhão. Esse tempo todo, Flex, que tu jogou, quase 20 anos, né? Tá, o nome vai ser 15 anos, 15 anos. Ah, tem mais de quase 25 anos, profissionalmente. Já tu jogou mais. Já tu jogou mais, já tu jogou mais. 38 anos, já tem muita galera pra quebra. Tu que te arrepende de alguma coisa durante esse tempo todo? Que tu poderia mais? Onde? O que que tu achou? Falta o foco? Pegar alguma trairagem contigo ou não? Acabou que o futebol aqui, o futebol nordeste, eu tive uma aliança muito, assim, que tem um preconceito muito grande com o futebol nordeste. Nordeste, Nordeste. Eu tive várias vezes que eu saí quando eu fui jogar na função. Eu tive uma passagem pelo box, só que eu acho que o Lodge Trump, aí eu tava abrindo, conseguindo encaixar, porque eu cheguei o treinador. Sempre que eu gostei do cara dos deles, hein? Eu também. Aí eu peguei o poder pro futsal. E, apesar de hoje, não me arrependo não. Quando eu passei a fazer umas amizades, eu peguei o Rodomarão todo ainda jogando aí. Uns extras, né? Porque tem sempre aquele resto que eu quero deixar de jogar. Então, não me arrependo não. Quando eu passei a fazer umas amizades, isso que fica de legado, né? O cara ser atleta, quando passar, é bem visto. Isso é um agradecimento que eu fiz com o Esporte, pelo professor Roberto, que é meu atelheiro na Flasca. E eu sou grato demais ainda. Porque foi através dele que eu comecei a jogar o futsal, que ele me viu jogando aqui no torneio. E mesmo eu comecei a jogar na Flasca. E daí eu fiz só o volume, né? Fui chegando a conhecer muita gente do futebol mariense, muita gente do futsal, alto nível. Então, eu sou grato ao futsal. Futsal, por isso. E também joga essa seleção mariense. Joguei a seleção mariense em 2004. 2004. Eu sou o maior único do profissional que fez hoje. E Roberto é um auxiliar. Aí, galera. Essa rapaziada que está começando hoje, eu costumo dizer, tem que se espelhar nesses caras aqui, ó. Fredson. Caráter. Bom menino. Já está novo. Vou fazer bom menino. Se espelha dele aqui, porque tem uns caras que nunca deram um chute aí. Já, já tem uns caras. Então, ó. Baixa a bola, se espelha do cara aqui, ó. Olha aí, ó. Está jogando até os 38 anos. Não é, não? Cara, bom de papo e tal. Aquela rapaziada foi de resenha. Então, Fredson. Obrigado pela bola. Muito bem. Só um grupo aí precisando aí. Valeu. Só um grupo. Valeu. Valeu. Abraço. A galera que está no esporte aqui, está começando a se dedicar, que tira a gente de muita coisa. Beleza. Valeu. Abraço.